Sukiô na tela, isso mesmo, então já saiu lá no NenLives tá o vídeo do Sumus do Sukiô, se você não viu ele aí e gostaria de ver, cara vou deixar aí no comentário fixado, inclusive vai ter live hoje à tarde hein, 2h04, talvez não entre umas 1h da tarde né, pra trocar ideia, enquanto faça alguns PVS tipo Torre do Ser, troca ideia com chat, mas de 2h04 vai ter aí PVP hoje de Sukiô, isso mesmo, live hoje de Duas Galácticas aqui no NenLives né, quer dizer lá no canal do NenLives, porque agora nós vamos conferir o banner, vamos falar também sobre o novo Cosmo e sobre um possível nova modalidade de jogo aí né, tipo mais um pavilhão, vamos ver o que a GTT100 está reservando aí pra nós nesse vídeo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NenLives, então bora lá, então nós teremos aí o Shura e o Ogseus no banner dessa semana, os dois não entrarão na pool de vocações, lembrando que o Ogseus pra mim é um forte candidato pra receber o CR né, de EXSS podemos dizer assim né, será a primeira EX né, a receber o CR caso pule o Thanatos, que eu acho que eles devem pular o Thanatos, que é muito mais comercial, deixar aí o Ogseus com o CR né, porque teremos mais dois personagens pra investir, o Thanatos e o Ogseus, e se tiver CR do Ogseus, quase ninguém vai querer upar o, ó, se tiver CR do Thanatos, quase ninguém vai querer upar o, o Ogseus né, então por isso que eu acho que tem que ser interessante o CR do Ogseus, que aí o cara vai querer upar o Thanatos de qualquer forma, e ainda vai querer upar o Ogseus, porque vai ficar interessante. O Shura tem comentários né, ele é um personagem que infelizmente tá bem off meta, hoje em dia, com o card ele pode dar uma melhorada, mas como você já sabe, a trajetória do card aqui no canal, é bem flopado né, então eu estou ainda com aquela expectativa que o card possa sofrer ainda um buff, como eu já disse no vídeo da semana passada, vou deixar nos cards, que eu falo porque que eu acho que o card vai receber um buff ainda, até daqui umas 4 semanas né, que é quando ele deve ser anunciado no Global. Lembrando também né, vou deixar nos cards se vocês querem ver mais um vídeozinho de PVP, eu apresentei ontem né, meu Hypno CR e o meu Iora CR também tá galera, então, se vocês quiserem ver um pouquinho mais de gameplay, como é que eles estão, que agora eles estão aparecendo demais nos meus PVP, dá uma colada lá que lá eu apresento esses dois personagens que estão top pra caramba. Beleza, isso aí é o banner, vamos agora pra próxima notícia, mas antes não esqueçam dos lembrex né, chegar aqui, comprar pacote de Deja Manx, você ir lá no DVD, gerar umas geminhas aí também, né, já temos aí a rotação que voltou, semana passada eu postei todas as rotações, então já decorei aqui, essa aqui vai ser as rotações que eu vou gastar, só vou gastar nesses 3 aqui e nos demais eu gastar nos SS, essas aí as rotações, aqui não tem o SS né, aí eu compro o Xun Divino e o Death Tool que vai ser os meus investimentos atuais, beleza? Agora vamos no novo Cosmos, sim, o novo Cosmos será um Cosmos vermelho para atacante físico e a tradução ficou assim, ataque, ah não, atacante físico não, ataque cósmico né, pelo símbolo aqui, ataque cósmico, ataque cósmico aqui, tá anti-penetração, será que finalmente nós teremos Cosmos para diminuir né, o dano da perfuração de defesa física e perfuração de defesa cósmica? Então é isso hein, então ele também vai dar um conjunto de HP, foi traduzido como Tebas, e é isso, ataque, ataque e anti-penetração, beleza? Um Cosmos vermelhinho aí para a gente e não sei o que dizer né, porque os Cosmos vermelho aqui, acho que não tem nenhuma anti-penetração aqui se eu não me engano, ah tem aqui ó, ah não, aqui ó, tem, ah será que é essa daqui? Tá com o mesmo símbolo? É perfuração de defesa cósmica, não! Vai ser o que? Ataque, ataque e perfuração, isso aqui é ataque e perfuração, ataque, ah ele vai ser um triplo, não é anti-perfuração não, ele vai ser, triplo ataque cósmico né, ataque cósmico, ataque cósmico e perfuração de ataque cósmico, ele vai com, ele vai ficar contra o Cântico do Dragão, vamos ver se ele vai superar o Cântico do Dragão ou não, por ser três sub-atributos, eu acho que não, tá? Porque normalmente aqui a perfuração vai ser maior do que dois ataques cósmicos, mas esse seria mais interessante, talvez para aqueles que precisam de multiplicadores, de ataque cósmico para causar algum efeito, como cura, por exemplo, um cano de gêmeos que não pega perfuração, então poderia ficar interessante, vamos ver né, vamos ver, mas o Cântico ainda parece que vai ser melhor no geral, para a maioria dos personagens, tá certo? E agora vamos para o possível evento, uma nova modalidade aqui no Sexy Awakening, mas antes não se esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar, vocês estão ligados né? Então vamos lá, isso daqui é o que eles deram de spoiler, né? Da próxima coisa, item que será acrescentado no jogo, que será a inspecção do santuário. O que que eles comentaram? Após o colapso do submundo, o corpo de Hags foi destruído e a sua arma caiu no sono eterno. As armas que permanecem ao longo do rio Acheron para a eternidade estão finalmente libertadas das gêmeas e tem vagueado por todo o mundo mortal. Depois da guerra santa, fantasmas vadios tornam-se causa de catástrofes, medo e conflito do mundo normal. Então aqui eles já estão dando um pouquinho de spoiler de como que está a história do jogo, que os fantasmas vieram para o nosso mundo e aí eles estão incomodando o nosso mundo, né? Mas não deveriam estar lá. Ah, e vamos lá. Santos, reúne-se. Mais uma vez dirijam-se para os lugares assombrados por esses fantasmas. O novo modo de jogo, inspecção do santuário, será lançado junto com AVG Stray Soul no dia 20 de abril, que seria depois de amanhã. Isso mesmo, então teremos nova modalidade. Agora podemos especular até quarta-feira, será uma nova modalidade que vai ter tipo de luta, vai ficar no lugar dos cinco picos antigos, vai ser acrescentado, ou vai substituir algum desses aqui, ou pode ser alguma coisa de legião, né? Que a gente só raida e vida segue. Então isso aí, vamos ver como é que vai ser. De qualquer forma, mais uma modalidade será um novo pavilhão. Espero que não, odeio pavilhão nesse jogo. Então, se alguém já souber, já viu alguma coisa de datamining, comenta aí, porque no momento nós só temos isso, eu só posso especular isso aqui com vocês que eu pensei até o momento, tá certo? Então galera, é isso que nós teremos para hoje, né? É um bannerzinho aí, não esqueça de, caso você queira ver tiro na conta aí, ó. Tem esses aí, e caso você queira ver aí, PVP, né? Mais um pouquinho de apresentação de como é os estátulos dos meus personagens, que eu achei deles, ao jogar, tem esses dois aí no card, mais do que eu acho do card, beleza? Porque eu acho que o card vai receber buff aí. Então vou deixar esses quatro nos cards. Para quem tiver disponível hoje à tarde, de uma às quatro, deve estar em live, tá? Duas às quatro vai ter DG aí com o Sukiô. Vou voltar a formar amizade com ele e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!